Oi xuxus, tudo bem? Vocês já viram aí o assunto que a gente tem pra conversar hoje é algo sério e algo que a gente precisa falar, eu preciso falar e talvez você precise ouvir. Eu não fiz roteiro, então eu só senti no coração e eu ouço muito o meu coração e tô aqui com essa câmera. De empreender na quarentena, vocês acompanharam todo esse processo e criei esse meu mundo doce, maravilhoso durante a pandemia e foi o momento em que eu mais trabalhei em toda a minha vida, o momento em que eu mais chorei, mais me alegrei, mais fui feliz e mais fui triste em toda a minha vida. Foi uma eterna dicotomia esse momento pandêmico e chegou um momento em que os ciclos precisam se encerrar pra outros ciclos começarem, mesmo que a gente não entenda por que ele tá encerrando. E o que eu vim conversar hoje com vocês é que, de vez em quando, chega o momento que você tem que dar uma pausa, chega o momento que você tem que parar, chega o momento que você tem que pôr um ponto final, chega o momento que você tem que botar a cabeça pra fora da água e respirar, pra não morrer sufocado. E o momento chegou e eu quase fiquei doente por conta disso. Eu vou explicar melhor pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando, tá? Eu comecei a trabalhar muito e eu me vi apaixonada pelo que eu faço, então, quanto mais eu trabalhava, mais eu queria trabalhar, porque eu amo o que eu faço, eu amo administrar uma empresa, eu amo falar da minha empresa, eu amo projetar a minha empresa, eu amo gravar vídeos pro YouTube, eu amo fazer conteúdo pra internet, eu amo viver da internet, foi tudo que eu sempre quis a vida inteira e eu amo muito fazer isso. Por vezes, nem levava como um trabalho, no sentido de, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar, porque eu realmente amo fazer isso e foi aí que começou o problema, porque eu entendo hoje que quando a gente ama o que faz, a gente só quer fazer sem pausa, sem... Só quer fazer. A gente age pelo coração e não para pra pensar. Eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, eu comecei a pegar de 8 da manhã e a largar mais de 10, 11 horas da noite e a minha vida girava em torno do meu trabalho, gira em torno do meu trabalho, os meus amigos reclamando porque eu não tinha tempo, a minha família reclamando porque eu não tinha tempo, então, tudo aconteceu muito rápido, no sentido de dar valenças. Aconteceu, eu empreendi rápido, eu agarrei as oportunidades que eu tive e eu comecei a fazer delas a minha vida. A valenças acabou... A valenças e o meu trabalho acabou se tornando a minha vida e eu comecei a ficar desesperada porque o meu dia, ele era cronometrado, eu acordava às 5h30 da manhã, eu tinha 30 minutos pra fazer meu devocional, depois eu já ia pro crossfit, voltava pra casa, eu tinha 30 minutos pra tomar banho e tomar café, pra estar aqui fazendo produção, fazendo reunião, fazendo encomenda, voltando pra casa de 3h da tarde pra almoçar, tomando banho e pegando no outro turno, que é a empresa, que é a minha cara. Então, assim, tava largando muito tarde, tava terminando o meu trabalho muito tarde, com isso eu não tava dormindo bem, ansiedade me pegando. Coincidiu com o momento em que o Lábia foi embora e aí eu tirava, né, a gente tinha um acordo que quando estávamos juntos não tinha celular, não tinha nada, então era um momento que a gente tinha pra nós e isso fazia com que eu respirasse um pouco e ele foi embora e eu fiquei com um momento vago na minha agenda, ao invés de eu dizer não, eu vou tirar esse momento pra cuidar de mim, eu disse não, eu vou trabalhar mais e aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar e isso começou a me sufocar, me sufocar e chegou uma hora que eu disse não aguento mais, não é isso, não é isso que eu quero pra minha vida e isso tá me matando e eu não quero e comecei a ter crises de ansiedade todos os dias, eu comecei a ter crises de choro muito constante, eu comecei a ficar triste sem motivo, eu vinha pra Valências, eu via tudo que eu tava conseguindo, eu via que graças a Deus eu tava conseguindo e eu tava trabalhando pra conseguir e eu não tava comemorando as pequenas coisas, eu não tava feliz com as pequenas coisas e eu sempre fui a rainha de comemorar as pequenas coisas, eu sempre tava ali gritando, esmurrando, berrando a cada novo pacote de açúcar que eu comprava até chegar num fardo e aí a cada coisa pequenininha que eu fazia e aquilo começou a não ter mais graça pra mim e eu comecei a ficar desesperada. Eu faço terapia e nesse momento de terapia a gente fez alguns testes, a gente fez alguns exames e diagnosticamos que eu tava com estafa, um princípio de estafa e um início de Burnout. Pesquisando rapidamente, a síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema sempre relacionado ao trabalho de um indivíduo. É a síndrome do esgotamento profissional e foi o que eu tava no início. Eu identifiquei muito cedo esse problema, eu já levei pra terapia esse problema, eu não tava conseguindo gravar vídeos, a minha equipe daqui do YouTube sabe o momento difícil de que a gente não tinha vídeo, de que tinha que ser tudo em cima da hora porque do nada eu tinha uma ideia de vídeo e gravava um vídeo. A minha equipe dava lenças porque eu não tava conseguindo coordenar nada. As minhas redes sociais ficaram sem conteúdo, então as pessoas me perguntando Gabi, cadê os vídeos do TikTok? Gabi, cadê o Instagram? Cadê você nos stories? E eu desesperada porque tava todo mundo me querendo, me chamando e eu querendo ir pra todo mundo e não conseguindo ir pra canto nenhum, não conseguindo levantar da minha cama e brigando comigo mesma porque eu pensava, não é possível, o que tá acontecendo comigo? Que coração ingrato porque eu sempre quis isso e eu tô conseguindo viver disso e agora eu não quero e agora tá ruim e agora tá difícil? Não, não tem que tá difícil. E eu comecei uma briga comigo por tá me culpando por tá sentindo aquilo e sem entender o que aquilo significava. Quando eu fui pra terapia, ela disse, você tem duas possibilidades. Ou você para, recarrega as energias e segue, ou você continua e vai tudo começar a dar errado. Porque você não tem estrutura psicológica pra continuar. E eu só pensava, poxa Deus, a gente lutou tanto pra estar aqui e quando eu chego aqui, eu simplesmente tenho que voltar porque esse não é o meu lugar, então qual é o meu lugar? E aí eu comecei a ficar cada vez mais desesperada porque eu não entendia que eu precisava de uma pausa e depois dessa terapia, o que eu fiz foi trabalhar freneticamente. Eu disse, eu não vou parar, eu sou forte, eu cheguei até aqui e eu vou passar. Não vou parar. Até que eu tive uma crise de ansiedade. Eram quase meia-noite, minha mãe já tava dormindo. Eu vou matar esse homem com esse barulho dentro do meu cérebro. Eu tive minha última reunião às 10 horas da noite e aí eu fui produzir mais conteúdo. Terminei, eram 11h30, meia-noite, nesse dia específico. E eu tive uma crise de ansiedade. Eu comecei a ter essa crise, eu tava sozinha, não liguei pro meu namorado porque eu tava desesperada. Isso nunca aconteceu, então eu não ia querer desesperar ele. Mas eu comecei... Eu vou pedir desculpa pelos barulhos, tá? Aqui do lado é uma serralharia. Então, rapaz, ele começou agora a fazer barulho e eu vou perder a luz do sol e eu preciso falar que isso tá entalado em mim. Eu comecei a não sentir o meu lado direito. Então a minha mão foi ficando dormente. O meu corpo inteiro foi ficando dormente. O meu lado direito e o meu lado esquerdo tremia sem parar. Então esse lado tava dormente e esse lado tremendo sem parar. A minha mão tremia, as minhas pernas tremiam. Tudo meu tremia, só um lado. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer aqui agora. E minha mãe tá dormindo, eu não vou acordar ela. E eu não vou ligar pra ninguém, eu vou me acalmar. Me acalmei, fiquei fazendo as técnicas de respiração que todo ansioso aprende. Então me acalmei, fiquei respirando, fiquei conversando com Deus e chorava muito, chorava muito. E aquilo foi chegando no meu limite, chegando no meu limite. Tomei um banho de cabeça e consegui me acalmar. Depois conversei com o meu namorado, a gente deu uma conversada rápida. Mas aí me acalmei e fui dormir, né? Tomei um calmante também e fui dormir. Quando eu acordei, eu já acordei decidida de que eu não ia mais viver aquilo, eu não queria mais passar por aquilo. E que eu ia tirar um dia de folga pra mim, porque eu não sou uma máquina pra trabalhar de domingo a domingo. E eu precisava de uma folga. E aí eu disse que eu não ia mais pra feirinha todos os domingos. Que eu ia pra feirinha um domingo sim e um domingo não. E aí eu fui falar com a organização da feira, só que... Não quiseram aceitar. Ou eu ia todos os domingos, ou eu ia nem um domingo, porque não sobra stand. Mesmo quando a gente vai, tem vários stand sem ninguém. Não tinha espaço para mim expor se fosse dessa maneira. Então eu abri mão da feira muito triste, porque eu amo estar lá. Amava estar lá, amava estar me conectando com vocês. Amava produzir os vídeos. E aí não pude mais fazer isso. Só que Deus é tão, tão grande. Tão grande. É um pai tão cuidadoso. Que uma porta que ele fecha, ele abre outra. Ele não é Deus de confusão. Ele não deixa a gente desamparado. E a porta da feirinha se fechou. E a porta de Maceió se abriu. Então a gente expandiu. Colocamos o primeiro ponto de vendas em Maceió. Tem vídeo aqui no canal. Então a gente conseguiu isso. Graças a Deus. E ao networking. A gente conseguiu colocar lá. E está sendo ótimo. E está sendo incrível. Todo esse processo, eu comecei a ter o domingo de folga. Onde eu não toco no meu celular para trabalho. Tem sido muito difícil. Porque o tempo que eu estou assistindo filme, eu estou captando referência. O tempo que eu estou lendo, eu estou com o papel do lado anotando. Eu já tenho conteúdo pronto de loja, de valenças. Até 2023 eu já tenho os lançamentos. Eu já tenho tudo. Meu cérebro vai funcionar de maneira muito rápida. Então esse vídeo, basicamente, é só para lhe dizer que vai chegar o momento em que você vai precisar se escolher para que tudo funcione. E o meu momento chegou e eu não queria me escolher. Eu fui obrigada por mim mesma a escolher. E eu tirei o domingo de folga. Está sendo incrível para mim. Difícil. Muito difícil. Mas está sendo tranquilo. É um respiro para começar a semana bem. E eu comecei a entender que eu não sou uma máquina. Que eu não preciso ser perfeita o tempo todo. Que eu posso me dedicar ao meu trabalho no horário do meu trabalho. E ele vai ser incrível. Porque quando eu me dedico a uma coisa, eu faço ela 100% e nada me tira o foco enquanto eu estou dedicada naquilo. E aí eu comecei a entender que a pausa, ela é muito importante. Não é frescura. Ela tem que acontecer para que a gente consiga respirar. Esse vídeo inteiro é um abrindo meu coração para você. Contando a minha fraqueza para você. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo agora também passou. Ou está passando por isso. E eu já passei. Estou entendendo agora as coisas. Quero te dizer que não é o fim você parar para tirar uma pausa para você. Esse momento ele precisa acontecer. Para você não enlouquecer. E para que a sua loja ela continue. E até um carro, gente, precisa de revisão de tanto em tantos quilômetros. Você precisa estar trocando o óleo. Uma máquina, ela quebra e ela precisa ir para o conserto. Então nós também precisamos desse tempo. Nós também precisamos respirar. Nós também precisamos parar para que as coisas não desandem. Para finalizar, eu nem sei se esse vídeo vai ao ar. Porque... Enfim, eu não sei. Se você estiver vendo é porque ele foi, né? Mas eu não sei se eu vou mandar nem ele para a edição. Eu só senti no coração, sentei e gravei. E o que eu quero dizer para você, para finalizar, é que Deus, ele é incrível. Ele é um pai amoroso, cuidadoso. Ele é um pai que ouve. Ele é um pai que está disposto a te ajudar. Ele é um pai que está te dizendo. Filha, por aí não, você vai se machucar. E você continua dizendo, eu quero ir por aqui. Ele diz, então tá bom. Vá. Eu estou dizendo não, mas se você quer ir, vá. E quando você se ferrar, eu estou aqui sem dedo para apontar na sua cara. Sem chinelo para bater na sua bunda. Eu estou aqui de braços abertos para dizer a você. Vem. Vem que eu estou de braços abertos te esperando. E aí, ele cuida. Ele cuida. E se não for ele cuidando, nada mais dá certo. Porque o passarinho, a função dele é ser. Ele é um passarinho. E Deus cuida do passarinho. E a planta que está lá no campo, isso é um versículo. Ele está cuidando da planta. Então, por que ele não vai cuidar de você? Que a imagem e semelhança é filho querido. Então, assim, se está difícil, esse momento que a gente está vivendo, está difícil, as coisas estão difíceis. Mas, Deus tem cuidado de cada detalhe de tudo. De cada detalhe de tudo, Deus tem cuidado. E ele tem cuidado na minha vida e na sua. E eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas é, talvez você precisasse ouvir. Como eu estou precisando ouvir para entender que não é na minha força. Não é na força do meu braço. Não é na força da minha inteligência. Não é na força das minhas redes sociais. Não é na minha força. Não é Gabriele Valença que está fazendo tudo isso acontecer. Não é. Não é. É Deus quem está fazendo acontecer. Eu só estou me esforçando e cuidando de tudo que ele tem me dado. Mas quem me dá é ele. Então, Deus me deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu só estou aqui para glorificar e para dizer, gente, passei. Você também vai passar. Está difícil, mas respira. Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom. Então, calma. Que vai dar certo. Que vai dar certo. E o vídeo que eu tinha planejado, não. Eu não planejei, né. Eu só liguei a câmera e falei. É... Para. Respira. Reorganiza a rota. E segue no caminho certo. É importante. É importante fazer isso. Se essa palavra tocou no teu coração, agradece a Deus por você ter chegado aqui até ela. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um momento de fragilidade e de simplicidade. Para que vocês percebam que as pessoas que estão atrás da internet não são perfeitas, não. E é isso. Um beijo no coração. Que Deus abençoe. Se esse vídeo for lá, você já tem ele. E é isso. Eu amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Agora já está tudo começando a ficar bem. Já estou começando a entender as coisas. E tirei um tempo para mim. Faça isso. Que Deus abençoe.